Olá, tudo bom? Bom, vim trazer um vídeo do Albedo, né, pra te ajudar nessa decisão. Devo atirar no Albedo? Não devo? Tiro na Eula? O que eu faço, Jim? Bom, no próximo vídeo eu trago sobre a Eula. Nesse aqui eu vou me ater simplesmente ao Albedo. Vou passar mais informações sobre ele, né, gameplay e tudo. Inclusive, vou lá pro Abismo 12 agora. E vou demonstrar pra vocês uma gameplay ali no Abismo 12. Vou levar só ele e o Zongli, tá? E vamos ver o que que acontece, né? Depois a gente volta, né, falando se vale a pena, se não vale, se tem coisas melhores, o que que acontece, né? O elemento, não sei o que, sei o que lá, o que que tá vindo. A gente fala isso depois do Abismo. É, se inscreve aí no canal, Bobo. Vai me ajudar bastante. Vamos junto, Bobo. Vou ali pro Abisminho e já volto aqui com vocês, hein? E agora, se inscreve aí no canal, Bobo. 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 Oi, voltei. Tudo bom? Bom, vamos começar falando sobre o Bebedo, né? Vamos mostrar o que ele tava equipado. Ele tava equipado de Prenúncio, em conjunto. E Estalento 196. Esse Estalento fez diferença, tá? Eu podia ter upado ele pro 89. Seria bem melhor, pois, por exemplo, ali eu fiquei spamando a ult dele o tempo todo. Então, mesmo que eu não tenha C2, né? Que vai escalar isso aqui com defesa. Faz ele dar um dano baseado na defesa ali, legal, no ult dele. É, ainda faria diferença, né? Se eu tivesse um pouquinho mais upado aqui, faria diferença. Se eu tivesse no 8 ou no 9, seria divertido. Ele tá assim, né? E 1900 de defesa, 59 de taxa, 183 de dano, 183 de recarga. O Zongli, 1300 de ataque, 66 de taxa, 168 de dano, 125 de recarga. A de Roma, Milelif e 499. É, vou começar falando sobre os erros que eu cometi ali, né? Cometi alguns erros, né? É, dava pra mim ter ficado resetado o abismo e conseguido um tempo melhor pra vocês, pra dar um clickbait maneiro? Podia, mas eu preferi não. Então, eu preferi deixar o mais natural possível pra também, né? Não ficar, não ficar forçando algo irreal. Errei algumas plantinhas, né? Uma plantinha do bebida em cima do Pilar do Zongli, aí acaba quebrando. Isso é um ponto negativo, né? O Zongli não gritou tantas vezes assim também no ult dele. Perdeu alguns críticos. A minhoca lá ficou viva há mó tempo. Aquele ali foi o principal atraso, né? O certo era ter matado os três bichos juntos, mas a minhoca ficou viva há mó tempo. Ela entrou na terra ali e perdi o ult, né? Ali, etc. E vou citar também pra vocês aqui, existe times em dupla, né? Vários personagens em duplas ali no Abismo 12. Eu consigo fazer bem mais rápido do que o Albedo e o Zongli, tá? Eu consigo puxar qualquer dupla com ele, Ganyu e qualquer dupla com ele. Tem como fazer até de Ganyu solo mais rápido, sabe? Mas é claro, aí o cara às vezes tá meio equipado, né? Uma arma bem boa ali, uns artefatos bons, né? Bem coroadinha. Dá pra fazer com várias duplas, né? Shogun. Dá pra fazer com várias duplas de T4, né? Shikin em qualquer coisa. Beidou em qualquer coisa. Benete em qualquer coisa. Shang em qualquer coisa. Rosário em qualquer coisa. Dá pra fazer com várias duplas. E faz mais rápido, tá? Tiverem bem equipadinhos, fazem mais rapidinho. Só que agora, eu vou defender um pouco o Albedo também. Pois não estamos na melhor situação pro Albedo, né? Por exemplo, no próximo patch vai vir em conjunto pra ele, né? Aquele conjunto que dá mais 30% de defesa. E tem uma passiva que estaca 4 vezes, dando 6% de defesa, se eu não me engano. E 6% de dano geral. Acho que era isso, né? Vai dar mais 24% de defesa, mais 24% de dano geral. 54% de defesa e 24% de dano geral. Isso faz uma diferença tremenda, tremenda, tremenda. Então, o Albedo ficaria muito mais forte com aquele conjunto, tá? Pode ter certeza. E principalmente, vai vir um Gorou aí, né? Praticamente um Bennett dos bonequinhos de defesa, né, cara? Cara, o Gorou adiciona mais de 400 de defesa flat lá tranquilamente, sabe? Com o talentinho dele bem de boa. Mais 15% de dano geral. Ele tem outro talento lá, que adiciona mais 25% de defesa, né? Habilidade elemental, né? O 400 de defesa flat mais lá. Mais 25% de defesa, ou seja, aí já faz uma defesa bem legal. Já vai adicionar uma quantidade de defesa bem suave ali. Uns 15% de dano geral. E mais até 40% de dano crítico, se você tivesse 6 do Gorou. Então, faz uma diferença tremenda. Vai melhorar bastante, né? Provavelmente esse time teria sido totalmente outro com o Gorouzinho ali, né? Defendendo um pouco o Bebedo aí também dessa injustiça. Dá uma defendida nele. Alguns pontos negativos do Bebedo aqui, cara. É, construção, velho. Construção nesse jogo, você vai ter que aprender um pouco a jogar, sabe? Principalmente se você tá fazendo um time com bastante personagem gel, né? Às vezes tem um Zong Lee. Ou às vezes tem o próprio Gorou ali. Não sei se tem alguma coisa considerada construção que atrapalha ali no chão, né? Quero que não. Mas tem às vezes o Mago Kenk lá. O Mago Kek W. O Cubo Kring. Aqueles negócios, tipo, sempre que você vai jogar uma construção. Você vai jogar a florzinha do Bebedo ali, velho. Quebra. Se você joga em cima do Pilar do Zong Lee, quebra. Não funciona a florzinha. Se você joga em cima do Mago Kek, Kenk, quebra, né? Se você joga em cima do Cubo, quebra. Então você tem que virar pro lado, né? Você vai ter que aprender um pouco isso. Virar pro ladinho, jogar a construçãozinha, né? Isso aí, com o tempo você aprende, tá? Mas é um lado negativo, é um lado um pouco chato. Podia ter alguma mecânica automática, assim, do jogo, né? Se ele identifica uma construção ou um personagem, né? Ou um Mago Kenk, por exemplo, assim. Ou alguma criatura. Ele jogasse automaticamente pro ladinho, né? Só pra ir ajustando. Espero que a minha roia traga isso algum dia. Mas é um lado negativozinho. E vou dar um lado positivo agora pra vocês, né? Porque a florzinha do Bebedo, ele tem 30 segundos de duração. Mas, Odin, você vai trazer o Bebedo só de 30 em 30 segundos? Não. Tem gente que faz isso. Tem. Mas não. Normalmente eu trago pra renovar. Só que isso aqui é muito bom, tá? Às vezes você pensa lá, o dano do Albedo não é muito legal, né? Ah, Odin, tá dando, sei lá, 20 mil de dano aqui, cara. Esse dano não tá muito legal pra mim, mano. Eu queria mais, pá. Minha rosária dá 30 mil ali, velho. No Ezinho dela. Às vezes eu melto ali, cara, dá um danão. O Albedo não tá me entregando esse dano, velho. Mas aí você tem que entender que existe uma parada chamada tempo ocioso, né? Aliás, não chama assim, né? Tô inventando aqui. Mas assim, tem uma parada que você não vai causar dano o tempo todo assim com a sua rosária, tá? Por exemplo, o E da rosária, ele tem 6 segundos de recarga. E normalmente a rosária é o primeiro ou o segundo bonequinho do seu time que você vai rotacionar, né? Na sua rotação. Normalmente você começa com o Bennett, né? Aí você dá o snapshot ali na rosária. Ou você começa com a Jonah. Porque você quer trazê-la o mais rápido possível pra você aplicar essa passiva que aumenta 15% de dano crítico da rapaziada, né? Então você traz ela ali com o primeiro ou segundo bonequinho do time, dá o EQ dela e tira ela de campo. Aí como você tá fazendo o resto da rotação, o EQ dos outros bonequinhos, o EQ do seu DPS, né? Depois você volta lá pro Bennett e tal, fica batendo com o seu DPS. Esse tempo aqui, velho, ele sai da recarga e fica ali parado, sabe? Sem causar dano, né? Você dá um Ezinho dela ali, você causa lá os seus 30, 40 mil, dependendo de, sei lá, se tá muito forte, se tá ameltando, etc. Você causa ali seu dano e é isso. Fica um tempo sem causar dano. Por outro lado, o seu bebê do que tá ali causando uns 20 milzinho na florzinha, tá causando, causando, causando. A cada 2 segundos, a cada 2 segundos, a cada 2 segundos, a cada 2 segundos. Independente se a sua rotação está certa ou não, se você vai trazer ele daqui 6, 7, 8, 10, 20 segundos. Tá ali causando dano, sabe? E isso no geral, no final da equação, dá um resultado maneiro, sabe? Dá um tempinho que você ganha maneiro. E muitas das vezes, até mesmo durante suas troquinhas, né? A animação das suas ultis, que tá ali 2 segundos de animação de ult e tal, ele tá lá causando dano. Porque tem alguma coisa em campo batendo, sabe? Tem alguma coisinha no campo ali que tá causando dano? Então ela vai causar também. E isso é um ponto bastante positivo do bebê do. É um dano que as pessoas não conseguem perceber, elas não conseguem entender, né? Porque se você for olhar puramente em uma calculadora, provavelmente você vai ver o E de vários bonequinhos fazendo mais dano. Mas ao mesmo tempo, tem esse lado, tipo, off-game, né? Que você não vê, mas acontece. Mas Odinho, você até agora tá enrolando aí, não fala? Vale a pena ou não vale atirar no B do cara? Fala logo de uma vez, meu Deus, para de enrolar, cara chato. Então, cara, isso é uma decisão sua, sabe? Eu estou aplicando aqui pontos positivos, pontos negativos. Todo bonequinho desse jogo, literalmente todos os bonequinhos desse jogo. Até mesmo o Ember aqui, qualquer coisa fecha o abismo com um bom investimento, tá? Com alguns vai ser mais fácil, com outros vai ser mais difícil. Então, eu gosto que você decida o bonequinho que você quer atirar ou não. Vá com a cara dele, se você gosta dele, se você acha ele bonito. Se você gosta do jogo da gameplay dele. Se você quer atirar nele ou não, tá? Atualmente, o bebê do encaixa em alguns times, tá? Principalmente por causa desse 125 de profissência. Ele pode não ser a melhor opção para a maioria dos times. Mas ele é uma boa opçãozinha para vários dos times, ele é uma boa opção. Team Gel, principalmente, ele é a melhor opção para Team Gel, né? Se você quer jogar com Manoel, Ning, DPS, coisas desse tipo, ele é a melhor opção. Para geração de energia, né? Causar um daninho ali. Testado por mim mesmo, tá? Todos os times que eu joguei de Gel que não tinham o Bebedo, foi muito mais difícil fazer o abismo do que os times que tinham o Albedo, tá? Muito mais difícil, hein? Posso afirmar isso com toda certeza. E vindo aí, né? Às vezes você quer montar um time de Ito, Gorou e Albedo. O cara acha uma boa. Claro, não acha que vai ficar, tipo, mais forte que um National Raiding da vida, tá? Ah, mas vai ser um bom time, né? Não vai roubar os seus sub-ZPS, que vai ficar livre para outro time, né? Xiang, Chiquinho, Bennett, vai ficar tudo livre para outro time. E você vai ter um time forte, bem consistente, eu considero. Provavelmente, olhando os números. Só que tem algum lado negativo nisso também. Nossa, Odin, você sempre traz lado negativo, cara. Eu não aguento mais. Mas tem, né, cara? Fazer o quê? O Albedo, ele vai vir no banner sem o Gorou, velho. Né? O banner do Gorou vai estar com o Ito. E eu acho bem complicado isso por parte da Meihoyo, pra ser sincero. Pois eu acho que o Ito perde muito sem o Albedo, assim como o Albedo perde muito sem o Gorou. Então, ele fez um triângulo amoroso aí, meio complicado para suas gemas, sabe? É um triângulo amoroso que não é nada amoroso com suas gemas, pra ser sincero. Então, é bem complicadinho, bem complicadinho mesmo. Acho que vale você pensar nisso também, nas suas gemas, né? Nos próximos bonequinhos que estão por vir. Vou trazer um vídeo depois sobre a Eula, tá? Falando sobre a Eulinha, se vale a pena ou se não vale. Vou trazer um vídeo depois sobre o Ito também, pretendo trazer. Sobre a Eula é mais fácil, que já tem no jogo, né? Outro ponto positivo aqui do Albedo, né? Já ia esquecendo. Arma dele, free to play aí. Pra eu não salvarecer três estrelas, você consegue refino cinco fácil. E a outra arma que vai vir pra ele, free to play refino cinco também, de evento que vai vir. Então, arminha pra ele é tranquilinho, tá? Zero problems pra isso. Isso é um lado bastante positivo também do Bebedo, tá? Bastante positivo. E, por fim, vou trazer aqui a mecânica dele, né? Porque que eu... Às vezes você vai ter que trazer o Bebedinho, né? Às vezes, se você quiser tirar maior proveito do Bebedo, às vezes você traz ele e reseta o seu E, né? Ele tem uma mecânica de reset de E. Normalmente, ocorre a cada dois segundos o Ezinho dele batendo. Mas existe como você... Pra passear nisso, né? Olha aqui, ó. Já até coloquei aqui nos bichinhos. Ó, você dá o E, você dá o Hit e Hit de novo. Você consegue procar duas vezes instantaneamente o Ezinho do Bebedo, sabe? Fica bem legal. Trouxe aí, por fim, pra vocês aí. Espero que vocês tomem uma boa decisão. No próximo vídeo eu trago sobre a Eula. Espero que ajude também, né? Se vocês vão querer a Eula ou o Bebedo. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Fui. 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 Fui.